Vamos ao pulo. Talvez agora, atenção. Oi, dada a partida para o oitavo paro do programa, Clássico Coarazzi. Tomando a primeira colocação, Bombardier. Alivrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, em frente aos sócios. Bombardier tem cabeça, pescoço, cruza um vencedor na primeira passagem, notável em segundo, Logan Acton em terceiro, em quarto, Minkah DC, Olympic Kremlin em quinto. Vão contornando a curva do relógio, na ponta, Bombardier, notável em segundo, em terceiro, Olympic Kremlin, em quarto, Minkah DC, em quinto, Logan Acton, na sexta, colocação, aberto, Berim, em sétimo, vai atuando o Rick Ricardo, oitavo, o Rimbledon da Sky, em último, afastado, Olympic Impact. Há um pisando a seta da milha, o Bombardier, o ponteiro, mantém um corpo inteiro de vantagem lá por fora, notável em segundo. Em terceiro, aparece aberto o Olympic Kremlin, em quarto, vai atuando o número três, por dentro, Minkah DC, o Berim passou para quinto. Logan Acton aparece em sexto, em sétimo, junto aos paus, Rimbledon da Sky, oitavo, por fora dele, vai ser o companheiro, o Rick Ricardo, em último, Olympic Impact. Da primeira para a segunda, metade da reta oposta, o ponteiro é Bombardier, mantém um corpo inteiro notável. Em segundo, Olympic Kremlin, em terceiro, Minkah DC, instigado em quarto, o Berim lá por fora, em quinto. Logan Acton avançou por dentro, tenta quinta colocação, os animais vão terminando a reta oposta, vão entrar pela grande curva e vai ponteando Bombardier, mantém cabeça e pescoço. Lá por fora, notável em segundo, Logan Acton, no vácuo, vai avançando sobre o Minkah DC, na luta pela terceira colocação. Olympic Kremlin, com piloto tranquilão, lá por fora, aparece em quinto, em sexto, o Berim. Na sétima colocação, vai atuando pelos paus, o competidor de número um, que é o Rimbledon da Sky, eles vão se aproximando da reta final, na ponta notável, um e dois, vantagem, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final notável, o ponteiro mantém o corpo inteiro, Logan Acton avança por fora, vem tentar a primeira colocação na ponta notável, cá por fora, avança o Olympic Kremlin, mais o Berim desgarrado, o Berim avança por fora, passou para a terceira, o Berim avança por fora, tenta a segunda, e o Berim de golpe, vai tomando a primeira colocação, o ponteiro é o Berim, sacou um corpo inteiro, Logan Acton avança na luta pela segunda colocação, na ponta o Berim, mantém o corpo inteiro, um de luz de vantagem, o Logan Acton avança por fora, tenta a segunda colocação, cruzaram a seta dos 100 do vencedor, na ponta o Berim, tem um corpo inteiro, a luta é pela dupla, cruzam a faixa final, o Berim, mencadesse, depois o Inbound Sky e até os demais, vamos aguardar o placar.